Salve, salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera De Naruto Ultimate Ninja Storm 4, isso mesmo galera Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem que aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, escreve o que já é, compartilha, dá aquele gostei que você não tá fazendo face, entra no grupo do Whatsapp Todos os links estão na descrição dos vídeos galera, link dos parceiros dos canais parceiros aí também E hoje vamos jogar aqui, deixa eu ver, não esqueça de clicar no sininho galera, não esqueça de compartilhar E bastante comentário pra ajudar, vamos pro próprio Kakashi, beleza Tudo aleatório, tudo aleatório, tudo aleatório, como sempre Lembrando que a gente tá no level difícil aqui velho Então salvamos mano Vamos lá, Kakashi vs Heikashi Lutem Eu vou pra cima, eita, eu ia pra cima Boa, boa que vai longe mano Transmissão relâmpago dele vai muito longe Pegou os dois Peguei O Susano, espada relâmpago do Kamui Muito louco velho Mano, o Kakashi é muito da hora né velho Peguei De novo Cê é doido bichão Nossa demais, é muito forte É muito forte velho, cê é louco É muito forte o Obito velho Mano, o Obito é muito forte velho, olha isso mano Peguei Peguei Ai, quase que eu pegava ele velho Quase que eu me pegava também velho Boa E eu vou pra cima velho Peguei Peguei Boa Peguei Peguei Ai, ele escapou velho Peguei 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 nada, ele que me pegou Vai que a caixa ajuda aí Ai, não velho Ai, ai, escapei Nossa velho Nossa velho Peguei 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 nada Nossa velho Quebrou minha Minha armadura mano Agora eu vou pra cima Peguei Boa Jutsu de invocação Dez caudas Nossa velho Nossa velho Nossa, olha o monte que sugou Ai caramba Não me subestire Nossa senhora Vamos Kakashi Peguei Muito louco velho Especial dos dois Olha esse especial rapaziada Vamos agora Vamos agora Isso tudo não passa de uma enganação temporária Nossa Nossa velho Olha esse poder dos dois mano Mas que patético Agora é com você, ok? Você é louco Você é louco velho Que poder dos dois mano Vamos mais uma batalha aí velho Que poder mano Que poder velho Que poder velho Esses dois tem mano Vamos mais um round aqui velho Vamos mais um Vou mostrar pra vocês Que tá no level difícil Olha lá Tá vendo? Dificuldade difícil Só pra vocês Falar que não, tá? Porque nós é bom mesmo Nós é bom mesmo Agora vamos com Vamos de Rinata velho Rinatinha Rinata com Naruto Não, não rolou, não rolou Tem outra Rinata? Além dessa? Deixa eu gostar da Rinata Tem ela pequenininha Mas não é essa que eu quero não Deixa eu ver Rinatinha Acho que ela é única Vamos ver o que ela tem É... Punho gêmeo É... Punho dos leões gêmeos É isso que eu vou E eu vou de Naruto É... E... Eu vou com esse Naruto Isso, vou ficar com Naruto Beleza, tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Rinata versus Kabuto Rinata versus Kabuto Só vamos E eu vou pra cima Eu já começo indo pra cima Peguei! Ai, quase que eu peguei a vela O que você viu Eu já coloquei Eu já abroço O que você vê mesmo? O que você vê? O que você vê? Não, eu sei O que você vê está... Ação Tenha É Não, eu vou ficar Mas nãohydamos O que você pode ver? Não, eu sei Peguei, boa Punhos gentil, punhos dos leões gêmeos Mano, é muito forte o punho dos leões gêmeos dela Boa, ele chegou perto Vamos Naruto Peguei, peguei não, peguei Peguei sim Fez caminho, Rasen Shuriken gigante Olha esse poder, rapaziada, não morreu? Ai, ele me pegou, velho Muito da hora, velho, olha isso Meu Deus, olha esse poder do Sasuke Isso nem parece uma batalha Toma, não parece não? Então segura essa Vamos Rinata Toma Oito triglãs peguei Punho gentil, punho dos leões gêmeos Eu vou pra cima Boa Ai, defende Defendi Ai, caramba Nossa, calma aí Peguei Boa Passo gentil Precisa de ajuda Ai, me pegou Derrotou Caramba, velho Conseguiu me pegar ainda Olha isso, velho O vitorioso foi decidido Nossa, velho Quase que o meu poder chegar Nossa, já me pegou de novo Caramba, mano Caramba, mano O Sasuke é muito top, né, velho Toma Só deu uma bomba Biju nele, velho Caiu, mano Então é isso aí, rapaziada Esse foi mais um vídeo de Naruto pra vocês Se vocês gostaram Deixa bastante like Bastante comentário Clica no sininho, galera Se vocês querem que eu traga mais Naruto Deixa nos comentários É nóis Tamo junto Falou Fui Fui Tchau Tchau Tchau